Fala rapaziada, eu sou o Breno e o Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, aqui nessa noite maravilhosa, estou aqui com o Vini News. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com a Alexa ligada, tá? E aqui, a Alexa já conhece a praia? Não sei, é isso que a gente vai saber. Será que ela sabe que a gente tá em outra localidade ou ela acha que a gente ainda tá lá em casa? Alexa, você sabe aonde a gente tá? Estamos em uma praia maravilhosa. Pena que não posso tomar um banho de sol e muito menos de mar. Aquela piadinha, né? Básica, aquela sempre básica. Ela é irônica. Agora, uma outra coisa que a gente tava se indagando, se perguntando. O que mais que tem pra gente fazer aqui? Porque é o seguinte, não é possível que tem só praia. Você sabe se por aqui, aqui perto, é alguma coisa legal que a gente possa fazer? Alguma coisa diferente? Um lugar que a gente nunca foi e tudo mais? Existe um projeto interessante que cuida de animais marinhos. Vocês podem ir visitar se quiserem. Tá a hora. Tá a hora, mano. Tá a hora. Inclusive, recomendo que um de vocês fique aqui. Eu não entendi, eu não entendi. Por que que um tem que ficar aqui e os outros irem? Tipo assim, por que que dois vão aproveitar e o outro tem que ficar aqui? Não faz sentido isso. Pois imagino que vocês não irão querer deixar ele aqui sozinho. Ele quem, gente? Ele, deixa ele. O que o Alex tá falando, gente? Manda do céu. Alex, ele que você fala, quando você fala ele, você tá querendo dizer ele quem? Vocês não perceberam nada de estranho naquele ursinho de pelúcia que compraram naquela loja? Não, 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 não. Não, ela... Foi isso que eu entendi? Mano. Ou seja, ela tá falando pra gente evitar de deixar aquele ursinho de pelúcia sozinho aqui. E cadê ele? Meu Deus do céu. Tá aqui, né? Mano. Cadê esse ursinho? Esse ursinho agora tá assustado. Amor! Amor! Cadê você? Amor! Ali. Ali, ele, ali. Seu ursinho, amor, a gente não vai ficar com esse ursinho aqui, tá? O quê? A gente não vai poder ficar com esse ursinho aqui. Por quê? A Alex acabou de falar que esse ursinho, a gente não vai querer que ele fique sozinho aqui em casa. Por que que ela ia falar isso? A Alex é doida. Você percebeu alguma coisa nesse ursinho? Só que não, eu deitei com ele aqui já, abraçando. Igual eu tô aqui, ó, porque eu gosto... Você abraçou o ursinho? Eu gosto de dormir abraçando alguma coisa. Não, então agora você dorme com travesseiro, nós vamos jogar esse ursinho. Não, não, de verdade. Você tá um doido. Aqui, eu não quero cometer o mesmo erro que a gente cometeu com aquela boneca, tá? Aquela boneca que a gente tinha. O que você tá fazendo bem? Deixa o ursinho. É, você acha que esse ursinho é de boa? Porque você não viu a Alex falando, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vini. Vini. Você topa comigo a gente jogar esse ursinho lá na lixeira? Eu topo demais. Inclusive, você comprou esse ursinho no dia que a gente chegou e aqui a porta tava aberta? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu comprei esse ursinho no mesmo dia que a porta ficou aberta e a gente achou que alguém tinha entrado, você lembra? Meu Deus do céu. Agora as coisas tão batendo. Nós vamos sumir com esse bicho. Vamos. Vamos subir. Rapaziada, acabamos de chegar aqui no subsolo. E mano, acho que aqui... Aqui, ó. Encontra aí. Eu faço questão de abrir pra você. Abre aí. E agora que esse ursinho aqui, ó, não deu nem tempo dele começar a assustar a gente, tá? Tchau pra você, ursinho. Acabou. Tampa fechada. Bora voltar agora e esquecer esse problema. Porque amanhã temos um projeto pra ver tartarugas marinhas. É isso. E vamos... O problema tá resolvido. É, vamos deixar isso abalar a gente. Vamos embora. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui agora. Amor. E aí? Fecha aí, Vini. Você achou alguma coisa? Nada passou nessa porta. Viu alguma coisa? Nada passou pela porta, né? Tem certeza disso, né? Absoluto. Vini, vamos fazer a varredura na casa. Conferir, né? Só pra garantir. Só pra garantir. Tranquilo, Vini. Tem nada aqui, nada aqui fora, nada no apartamento inteiro. Tá, mano. Eu acho que realmente não vai ter, rapaziada. Foi meio que um susto mesmo que a gente passou. Pode ser, mano. Que, tipo assim, não tenha nada a ver com aquele ursinho. Mas, tipo assim... Tipo assim, não vai dar nada. Ele realmente era de boa. Mas a gente vai pagar pra ver? É. Pela experiência que já teve com a boneca... Exatamente. Não vou ficar... É melhor evitar, né? É melhor evitar. É melhor evitar. Pois é, galera. Eu vou finalizar esse vídeo, então, por aqui. Amanhã eu vou ver se eu vou nesse negócio que o Alex já falou. É isso, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e tchau. Fala, rapaziada. Eu sou o Brano e Mariano. E bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E hoje é o seguinte. Hoje temos uma missão muito importante, eu e Natália, de irmos até ali naquela lagoa. Passear nessa lagoa, entendeu? Amor. Oi. Deixa eu te perguntar. Sabe onde tá aquela boia? Aquela boia que eu sempre quis levar? Que a gente... Como a gente vai na lagoa, é legal levar coisas que a gente vai precisar, entendeu? A boia laranja? Pode ser, pode ser a boia laranja. É porque eu preciso de uma delas pra gente ir até a lagoa, ter uma boia, né? Vai que a gente cai lá dentro. Ai, meu Deus. Você tem cada ideia, mas tá lá no quarto. No quarto? Deixa eu pegar, porque essa boia vai ser muito importante, gente. Sobrou esse quarto aqui, né? Mas não sei se tá aqui, não. Calma. Cadê a luz desse quarto, gente? Ai, aí acendi. Que isso? Que isso? Aquele urso. Fecha, fecha. Amor, amor. Você não tem noção do que que tem ali. Você não tem noção do que que tem naquele quarto ali. Não, não é, bicho. Você lembra daquele urso? O urso amaldiço rato que tava lá na praia, que o povo comentou que viu ele no vídeo e eu não tinha visto que tava em cima do armário. Lembro, mas a gente não trouxe ele. Pois é, eu também achei que pelo povo ter visto ele em cima do armário, a gente levou tudo que era nosso, voltamos pra casa e ele tinha ficado lá. Só que ele acabou de aparecer naquele quarto ali. Eu tô falando sério, amor. Vamos lá que você vai ver. Vem, vem. Eu não vou aí porque não tem como, meu bem. Meu Deus, vem logo. Você tem que ver o urso, vem. Não tem como. É nesse quarto aqui, ó. Vai lá. Vai. Cuidado, amor. Cuidado, abre devagar. Acende a luz, acende a luz. Ele tava aqui. Ele tava aqui. Eu tô falando sério, eu não vi coisas. Ele tava bem aqui em cima dessa cama. Meu bem, você tá ficando doido? Amor, eu tô falando sério, velho. Tá no vídeo aqui, eu te mostro a gravação. Ele tava bem aqui, velho. Eu não tô ficando doido, eu tô falando sério. Ele tava aqui em cima dessa cama. Ele tava sentado olhando pra frente ainda. Não tem nada. Você não tá confiando em mim, velho? Mas, meu bem, mas não tem nada. Toma. Não quero mais picolé. Tô indo embora daqui, tá? Como assim? Tô indo embora. Tô indo embora. Não quero nem saber. Você não vai embora. Como assim? Vamos embora nós dois, então, pelo amor de Deus. Não, você não vai. Amor, deixa eu te falar. Não, amor, deixa eu te falar. O urso apareceu ali, eu tô falando sério. Eu não tô brincando, velho. Amor, eu tô falando sério, velho. Eu gravei, a galera tá de prova aqui, de verdade, velho. Não, isso não é normal. Isso não é normal, você tem que aceitar que isso não é normal, tá? Vamos embora, vamos embora. Fecha a porta aí. Não, você não vai embora. Fecha a porta aí, meu bem. Não, a chave do carro? Não, me devolve aí. Não, amor, eu vou embora. Eu não, amor, não vou ficar aqui. Ó, escuta. Eu vi o urso. Eu sei o que eu vi. Ele tava dentro do quarto, velho. Vamos fazer o seguinte? Vamos chegar lá de fininho. Já sei. Faz o seguinte, ó. Sem fazer gritaria, vamos chegar de fininho. Cadê? Cadê você, ursinho? Aparece aí agora. Você não tava aí sentado na cama aqui agora? Agora só porque a Natália tá aqui, você não tá aparecendo mais. Amor, eu tô falando sério. Ele tava aqui dentro. Ele tava aqui dentro. Amor, eu tô falando sério, velho. Você tá ficando doido. Eu não tô ficando doido. Eu não tô inventando coisa, não. Ele tava ali, eu tô falando sério. Véi, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. Ele tava dentro daquele quarto. É isso, rapaziada. Eu vou esperar a Natália acabar ali. A gente vai pra lagoa. Vai se divertir. Se o urso não vai abalar o meu dia. Senão não me chama o Breno. Deixa o like aí e se inscreve no canal, tá? Que a gente vai nessa lagoa. Isso sim não vai abalar a minha viagem, fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Gente, trouxe os cachorros aqui pra passear. Olha eles aqui. Olha só os dois aí. E aí, Lívia? Acordou agora com os cachorros? Eles aí, ó. Estão querendo brincar com você. Corre, Lívia. Corre, pico. Cuidado, cuidado. Enfim, vamos passear com eles aqui. Deixa eles dar uma corrida. E vamos entrar daqui a pouco, Lívia. Seguinte. Vamos tentar trollar de ainda hoje. Vamos? A gente vai falar que o Ted e o Mike fugiram. O que você acha? Pode ser? A gente pode esconder eles. A gente pode esconder eles. Rapaziada, coloquei os cachorros ali numa área. Que é uma área gramada e tudo mais. Eles armaram, eles entraram sozinhos. E agora eu vou deixar eles ali brincando. Tomara que eles não saiam, né? E venham aqui pra frente da casa. Porque se não a Natália vai ver eles. Mas vou deixar eles ali brincando. Enquanto isso, eu vou chamar a Lívia. E vou falar pra gente trollar a Natália. Mas será que ela vai acreditar? Vou chamar a Lívia primeiro. Cadê? Lívia! A gente tem que chamar ela pra ela ajudar a trollar. A Natália tá ali dentro. A Natália tá aqui nesse banheiro. Acho que ela tá arrumando o cabelo, não sei. Mas a Lívia sumiu. A Lívia não sei onde ela tá. Cadê você, Lívia? Ai, não faz sentido. Lívia? Ai, meu Deus. O que é isso, Lívia? Você tá brincando? Com quem? Ursinho. Ursinho? Onde você achou esse ursinho? Ué, ele falou aqui dentro. Ele te chamou? Pra você brincar com ele? É, entendi. E qual que é o nome desse urso, Lívia? Ele falou que eu não posso falar. Ele falou agora no seu ouvido? Ele falou agora isso com você? Entendi. Tá, pera aí então, tá? Eu já volto já, pera aí. Amor, amor, você não vai acreditar. A Lívia tá brincando com aquele ursinho. Que ursinho? O ursinho lá, o ursinho amaldiçoado. Não, 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 não. Calma, calma. Não vai agora. Ela tá ali dentro daquele quarto brincando com o ursinho. E o ursinho tá falando com ela, velho. Ei. Como que tá esse ursinho aí, Lívia? Fala pra Dinda aqui, como é que tá o ursinho? Ele falou que vocês não gostam dele. Como assim? Ele falou com você? Deixa eu dar uma olhadinha nele, Lívia. Lívia, vem cá. Ei, ursinho, tudo bem? Lívia, vamos fazer o seguinte? Vai lá com a Dinda. Amor, pega a Lívia e junta as coisas. Vamos arrumar as malas. Pra gente passear em outro lugar. É melhor. Enquanto isso, eu fico aqui com o ursinho, tá? Agora eu não tô aguentando mais. Olha aqui. Você tá fazendo isso por querer. Eu sei o que você tá fazendo. Você tá aparecendo pra Lívia ver. E você sabe que a Lívia acha você fofinho. Você sabe disso. A Lívia acha todos os ursinhos fofinhos. Mas isso não vai ficar assim, tá? A gente tá indo embora daqui. Você vai ficar aqui. E eu não quero mais ver você na minha frente. Você tá me ouvindo? Eu sei que você tá me ouvindo. Você não vai responder, mas eu sei que você tá me ouvindo, tá? Pode ficar aí. Aí dentro. Se você aparecer com a Lívia de novo, você vai brincar com os meus cachorrinhos. Tá ok? Já tá avisado. Inclusive, dá licença, tá? Fecha, a porta não fecha. Aí, beleza. Eu tô pronto pra ir. Vamos? Vamos juntar as coisas? Vamos. Aí, Lívia, esse ursinho é mais bonitinho. Ele é mais fofinho. Oi, qual que é o nome dele? Ursinho fofinho. Qual que é? Ursinho fofinho. Ah, o nome dele é Ursinho fofinho? Ah, porque ele é fofinho, né? Ah, entendi. Então faz o seguinte, Lívia. Fica ali no sofá brincando com o ursinho fofinho. Que já, já, a gente vai lá te buscar, tá bom? Pode ficar aí. Sério, vamos embora rápido. Não tá dando pra ficar aqui, velho. Não tá dando. Aqui tá, assim, um negócio meio ursinho. Ele tá toda hora aparecendo aqui, você percebeu? Sim, tá bem. Ele já apareceu comigo. Agora, ele simplesmente tá aparecendo pra Lívia. Só pra Lívia ver e chamar a gente. Exatamente. Eu tô juntando as coisas pra gente ir embora já. Isso. Eu acho melhor. Junta as coisas que eu vou te ajudar. Vou juntar também. Porque, sinceramente, gente, não dá pra gente ficar aqui mais. Não dá, mano. Não dá. Aqui é muito gostoso. O sítio é muito gostoso. Só que esse ursinho não foi uma boa ideia ter comprado ele, tá? Não foi uma boa ideia. Fala, rapaziada. Eu sou o Breno e a Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, é o seguinte. Hoje eu acordei até um pouco mais cedo porque a Natália vai me abandonar de novo, entendeu? Não sei se vocês sabem, mas a Natália está saindo agora, não tá, amor? Tô. Pra onde? Pra academia. Entregue, meu amor. Pode ir lá agora pra academia. Com Deus. Com Deus, meu bem. Te amo, viu? Tá bem. Até mais. Vamos chegar em casa aqui, primo. O que que é aquilo ali? Não tô acreditando. Não tô acreditando. O que que você tá fazendo aqui em casa? Fala comigo. O que que você tá fazendo aqui em casa? E que bagunça que é essa, mano? Olha a bagunça que tá aqui. Você destruiu minha casa. O que que você... Você tá fazendo o quê, velho? Olha isso, mano. Um monte de coisa destruída. Ah, velho. Não, sério mesmo. Tá dando prejuízo esse urso, mano. Quer saber? Eu já sei o que fazer. Eu vou buscar a ajuda de um profissional, rapaziada. Já decidi, vou buscar a ajuda de um profissional. Eu não quero dar spoiler pra vocês aqui, porque eu não sei se esse urso fica escutando as coisas que eu falo, mano. Mas eu vou buscar a ajuda de um profissional que, mano, eles sabem lidar com esse tipo de problema, tá? Esses problemas que acontecem assim, que são bizarros, eles sabem lidar. E, mano, eu acho que vocês conhecem ele. Sim. Acho que vocês conhecem ele, mas eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo quando ele vier, mano. Eu vou chamar ele agora. Vou ver se ele vem aqui em casa. E, mano, qualquer coisa, eu volto aqui com vocês no canal, tá? Mano, eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque agora eu vou tentar entrar em contato com essa pessoa, tá? Falou, até o próximo vídeo. Tchau. Rapaziada, é o seguinte. Hoje é o dia em que a gente vai completar, finalmente, o álbum que a gente tem da Copa, mano. Eu e a Natália decidimos ir ali agora e comprar os pacotinhos de figurinha que faltam, né, amor? Sim. Beleza, rapaziada, chegamos aqui. E agora, meu bem, vamos lá comprar esses pacotinhos de figurinha, porque eu preciso completar esse álbum, mano. Preciso. Já nem sabia. Eu quero completar esse álbum logo de uma vez. Vamos comprar essas figurinhas e vamos ver o que vai. Rapaziada, a gente chegou aqui em casa, mano, e vocês não têm ideia do que acabou de acontecer, velho. Acabou de acontecer, não. O que a gente acabou de chegar e dar de cara. Olha isso. Olha isso. Eu não tô acreditando. Rasgou todas as figurinhas. Todas as figurinhas. Todas não, né, mas várias de nossas figurinhas estão simplesmente rasgadas, mano. Rasgadas. Véi, foi esse ursinho, velho. Foi esse ursinho, esse ursinho já tá fazendo essas coisas e já não é de hoje. Não, eu simplesmente, eu tô em choque de verdade, velho. Eu tô em choque. Não é possível. Toda vez vai ser isso. Ele tava ouvindo a gente falar, provavelmente, que a gente tava indo lá comprar figurinha pra completar o álbum. E aí, quando a gente chega, a gente compra um monte de figurinha, mas ele rasgou um monte de figurinha que tinha aqui em casa. Véi, foi muita figurinha. Foi, tipo, muita. Eu não tô acreditando, de verdade. Foi um bolo inteiro de figurinhas. Esse vai comigo. Vai pra onde? Vai comigo. Eu vou levar ele no lugar. Vou levar ele no lugar. Eu já volto, já. Vou levar ele lá no lugar e já volto. Pode ficar esperando. Cheguei aqui com o ursinho. Inclusive, até o alarme começou a tocar aqui de maneira bem bizarra. Mas, enfim, olha. Olha onde eu tô. Tô no lugar aqui onde eu ponho os lixos, tá vendo? Se bem que esses aqui não tão cabendo mais nada, mano. Não cabem. Não dá pra colocar o ursinho aqui dentro. E aqui, se eu colocar, eu não vou conseguir fechar de novo aqui essa tampa aqui que tampa o ursinho. Mano, sinceramente, eu não sei o que fazer com esse ursinho, velho. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mano, me dá ideia aí, rapaziada. Me dá ideia do que eu posso fazer. Vou levar ele lá pra cima. Vou perguntar a Natália se a gente pode levar ele em outro lugar, mano. Às vezes levar ele pra bem longe daqui com o carro e deixar ele pra lá, tá ligado? Deixar ele pra lá mesmo. Pra ele nunca mais aparecer aqui em casa. Amor. Oi. Amor. Seguinte, não consegui jogar ele lá na lixeira onde eu ia jogar porque lá tá cheio, lotado de bicho. Não dá pra jogar ele lá. Tá ligado? Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer com esse urso. Seguinte. O que você me sugera? Se você quiser, a gente pode ir ver um lugar hoje, sei lá, pra colocar em algum lugar bem longe daqui de casa. Pois é. Isso que eu tava pensando aí. Isso que eu tava pensando. Eu tinha até comentado com a galera. Eu queria, sei lá, arrumar um lugar pra ir bem longe daqui e deixar ele lá, entendeu? Deixar ele lá. Um lugar onde ele não consiga nem voltar mais. Rapaziada, é isso. Vou me preparar aqui. Vou levar ele lá numa floresta. Eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá? Mas não nesse vídeo porque tá ficando muito grande. A Natália, inclusive, já tá arrumando ali. Já tá... A gente vai montar a mochila, vai montar tudo. Vamos fazer uma viagem. Vamos chegar numa floresta abandonada. E vamos largar esse ursinho, mano. É o único jeito que eu conheço de, tipo, sei lá, ele tentar não voltar mais, tá ligado? É isso, mano. Vou finalizar esse vídeo e até o próximo vídeo. Rapaziada, é o seguinte. Tava indo agora gravar com a Natália um vídeo pra vocês, mano. A gente ia comprar algumas coisas pra gravar. E olha isso. Começou uma chuva aqui de novo, mano. Mas enfim, vamos pegar o carro. Vamos sair, vamos lá comprar as coisas. Infelizmente, vamos ter que sair no meio dessa tempestade mesmo, tá ligado? Tamo aqui na rua agora. A chuva não tá tão forte quanto aquele dia, tá ligado? Não sei se vocês tão conseguindo ver. Eu tô dando umas voltas aqui. Tá até, tipo assim, de boa, tá ligado? Tá uma chuva normal. Comum, como qualquer outra. Tem algumas partes ali que tão cheias de água e tudo mais. Mas assim, nada que também, nossa, tá ligado? Não acho que vai cair galho igual tava caindo das últimas vezes e tudo mais. Essa outra rua também, ó. Tá até tranquila, tá vendo? Oxi. Que que é isso, meu bem? Que que é isso, véi? Ursinho, véi? Ursinho, você viu ali? Como que ele tá ali? É o ursinho, véi. Meu bem, como? Vé, o ursinho tá ali. Calma, eu vou dar a volta. Vou dar a volta e vou passar aqui de novo. Ele tava ali, ó. Nessa lixeira aqui da esquina, ó. Véi, sumiu. Tava bem aí, ó. Cadê? Não, meu bem. Não tá aqui mais. É sério. Não tem condição? Só a gente que viu, será? Eu acho que sim. Não, meu bem. Não faz sentido. Eu acho que sim. A galera viu. Eu tenho certeza que tava ali. Olha aí, tava nessa lixeira, não era? Tava aqui. Tava aqui agora. Cês conseguiram ver, rapaziada? Também ou foi só a gente? Editor, bota um replay aí do ursinho aparecendo. Só pra galera ver. Não precisa nem colocar o áudio nosso, não, mano. E agora parou do nada, agora, que a gente veio voltar. Presta atenção. Eu vim voltar pra ver se a gente achava o ursinho. E a chuva parou. Véi, que bizarro. A chuva, olha isso. Parou de chover total e o tempo abriu. Tô achando isso muito bizarro, rapaziada. Cês não tem noção. Tô achando isso muito bizarro. Amor. Amor, cê não vai acreditar. Que foi? Cê não vai acreditar. Véi, não tô acreditando. Olha ali. Olha quem tá aqui. Mentira. É o ursinho, véi. Como? Ele tava naquela lixeira, eu falei? Tá. A gente viu na lixeira, agora ele tá aparecendo aqui em casa de novo. Não tem como ele tá aqui, véi. Não tem condição. Pois é. Como que ele veio, né? Essa é a pergunta. Porta fechada, janelas fechadas. Como que ele entrou aqui? Não tem condição, meu bem. Sério, véi. Eu não tô acreditando. E do lado do Papai Noel, véi. Ele é debochado, amor. Ele é debochado porque ele tá aí sentado do lado do Papai Noel embaixo da nossa árvore de Natal. Porque ele sabe que a gente sempre chega, liga a árvore de Natal e tudo mais. Já tá aqui esperando. Não faz sentido. E dá... E inclusive dá pra ver que ele tá todo molhado. Dá pra sentir que ele tá todo úmido, molhado. Olha lá. Fingido que é um ursinho normal, ó. Virou presente agora. Fingido que é um presente embaixo da árvore de Natal. Tem que jogar ele fora, véi. Você acha que eu já não tentei jogar ele fora, amor? Eu já coloquei no lixeiro, já fiz um monte de coisa, véi. Sério, esse ursinho não tá deixando a gente em paz, véi. Eu não tô gritando, sério. Eu não tô acreditando que esse ursinho vai ficar aparecendo assim do nada na nossa casa, véi. Esse ursinho simplesmente fica aparecendo nos lugares com a gente do nada, entendeu? Eu já joguei no lixo, ele apareceu aqui em casa de novo. A gente viu ele agora na rua, como vocês viram aí, eu acho que pegou, não sei se pegou na filmagem. Ele apareceu agora embaixo da minha árvore, entendeu? Não faz sentido, amor. Sério mesmo, véi. A gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ó, sério, eu não tenho ideia. Eu tô muito assustada. Ele tava lá, véi. Eu vi, depois eu achei que eu não vi. E aí ele aparece aqui. Pois é. Rapaziada, manda outras ideias, mano. Entendeu? Manda mais ideias e eu vou deixar ele aqui no estúdio, mano. Tá uma bagunça. Vou deixar ele dentro desse guarda-roupa aqui. Não é uma forma da gente se livrar dele, mas pelo menos uma forma da gente dar um tempo pra pensar no que fazer com ele, tá ligado? Comenta, rapaziada. Ajuda a gente nisso, tá? É isso, mano. Eu vou fazer isso aqui. Agora a gente tem que focar no outro vídeo. Não sei nem se eu vou ter cabeça pra isso agora, mas enfim. Se esse próximo vídeo passar na noite e atrasar, você sabe por quê, né? Até o próximo vídeo e tchau.